É muito mais fácil a gente dizer que Deus não quis fazer do que a gente admitir que tem promessas que a gente não viveu ainda porque a gente não se posicionou para viver. Deixa eu te fazer uma pergunta, você crê que era a vontade de Deus que Sansão, alguém que foi gerado no ventre estéreo para ser libertador de um povo, se tornasse um palhaço na mão dos seus inimigos, você crê que essa era a vontade de Deus? Não, mas Sansão preferiu dormir com uma prostituta do que cumprir o seu propósito. Você crê que era a vontade de Deus que Davi tomasse uma mulher que não era sua e colocasse na linha de frente para que o esposo dela morresse? Não, só que a Bíblia diz que na primavera, o tempo em que os reis iam para o campo de batalha, Davi preferiu ficar no palácio. Tem muitas coisas que a gente está deixando de viver porque a gente ainda não se posicionou para viver. E eu quero o nome de Jesus gerar um incômodo em você, para que você possa entender que aquilo que você viveu até hoje ainda não se compara com o que Deus tem preparado para você. Amém. 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 Amém.